Oi meninas, de novo! Então vamos a segunda parte do vídeo, né? Vocês devem ter assistido o primeiro e para não ficar muito grande eu dividi ele em duas partes. Então vamos começar aqui por essa esponjinha, é dessa marca aqui, Power Puff. Ela é uma imitação daquelas blenders, sabe? Vai para você ver. Ela serve para aplicar base, corretiva, eu nunca usei uma dessas aqui, na verdade eu aplico mais com os dedos mesmo, mas eu vejo todo mundo falando que é muito melhor aplicar assim com a esponja, o acabamento fica melhor, fica diferente. Eu vou testar e depois eu falo para vocês se é isso mesmo, sabe? Vou até testar com as novas bases que eu comprei da Ruby Rose. Então essa esponjinha, gente, olha, muito maciazinha, Power Puff, tá vendo? Custou R$ 6,99. É uma esponja em gota para aplicar base, corretivo, sabe? Em áreas maiores assim dá para você aplicar também. R$ 6,99. Gente, se eu esquecer algum preço, por acaso, eu vou colocar a hora que eu estiver editando o vídeo, eu vou colocar aí para vocês, não se preocupem, viu? Essas comprinhas foi a continuação da Fifi, viu? da Fifi 1, aquela que fica quase em frente, na verdade, na lateral do Shopping 25, tá? Comprei também essa máscara da Ruby Rose, que fala 3 em 1. Eu até achei que fosse aquela que tira uma parte e depois tira outra, mas não é. Fala 3 em 1, porque eu acho que alonga, define, realça, sei lá, porque ela é uma só. E aí, olha, foi até inclusive a que eu usei para gravar agora. Ela é um pincel assim, comumzinho, olha. Tá vendo? Eu gostei dela, porque ela não deixa os cílios juntos demais, tá vendo, gente? Eu não tenho muitos cílios, entendeu? Mas ela não... não adianta, não é uma colossal, entendeu? Porque eu tenho as duas colossal e não se compara, não. Em termos assim de alongar, os cílios, de definir, sabe? E não vem explicando se ela é a prova d'água, não. Eu acho que não é. Essa máscara, eu achei linda a embalagem, olha isso, gente. E é grande também, que nem aquela que eu mostrei da Playboy no outro vídeo. É enorme, ó. Tá vendo? Em comparação com a minha mão. Essa máscara da Playboy, da Ruby Rose, foi R$4,79. Muito barato, né, gente? Para uma máscara de cílios. Então, assim, não adianta você querer que ela faça também milagre, sabe? Eu passei só uma camadinha, ó. Uma camadinha só no olho. Entendeu? E já definiu. Para o dia a dia, eu acho ótimo, assim. Não fica aquele olhão de boneca. R$4,79. Comprei também, gente. Porque vocês lembram, né, que no outro vídeo, anterior, eu comprei o marrom da Barbie, achando que eu tinha pegado preto. Porque eu só uso lápis preto. Aí, dessa vez, eu prestei mais atenção, sabe? Porque eu achei que só tinha preto da outra vez. Eu prestei mais atenção e peguei o preto mesmo. Certinho. Vou até abrir, ó. Ele ainda não tinha aberto. Ó. Quero ver se é bem pretinho mesmo. Vamos fazer um swatch aqui para vocês, ó. Fazer aqui do lado do marrom. Olha, gente. Ele é bem preto. E ele é bem, assim, ó. Bem gelatinoso, sabe? Eu acho que ele deve ser ótimo no olho. Olha para vocês verem, gente. É bem pretinho mesmo, ó. Gostei da textura dele. O cheiro... O cheiro não é muito bom, gente. Aquele cheiro de cera, sabe? Não gostei de cheiro, não. Mas, enfim, é no olho, né? Não vou estar sentindo o cheiro. É... o lápis foi R$3,99. Comprei também, gente. Essas bases HD da Ruby Rose. Eu estava querendo aquela mate. Sabe que todo mundo fica postando aí nos vídeos que vocês assistem? Aquelas que parecem uma zebrinha. Mas, nossa, não acha a minha cor de pele nunca. Você acha só aquelas bem escuras. E eu na dúvida... Porque olha isso, gente. Elas são bem parecidas. Só que uma é mais amarela. Outra é um pouquinho mais escura. O que eu fiz? Eu falei assim... Ou vai ficar clara demais essa 3. Ou a 4 vai ficar escura demais. Eu trouxe as duas. Depois, eu testei na minha mão. Parecia quase idêntica. Aí, para não ter o perigo... Para não errar. Para mim não perder uma ou outra. Eu falei... Eu vou levar as duas. Porque qualquer coisa eu misturo. Depois eu vou usar. Mas, estava todo mundo falando. Super bem dessas bases. E como eu estava precisando. Porque a minha da Mary Kay está praticamente no fim. Aí eu falei... Vale a pena testar. São bases baratíssimas. Entendeu? Mas, eu vou dar uma chance para elas. E depois eu testo. E falo para vocês. As bases foram... 4,29. Dá para acreditar, gente? Que uma base... 30 gramas. São 30 gramas mesmo. São 29 ml. Quase 30 ml. Por 4,29. Eu comprei as duas. Tá? A número 3 e a número 4. Que eu acho que são as cores que mais se aproximam da minha pele. Comprei também. Porque eu estava louca. E eu não achava essa cor. Sabe? Tá vendo? Esses batons Queen Matte Luxo. Essas já são da nova coleção, gente. Porque a primeira coleção vai do 1 ao 10. Esse daqui só faz parte da segunda coleção. Tá? Que vai do 10 ao 20. Tá vendo? Essa é a cor número 12. Só que deram uma subidinha, viu gente? Eu paguei nesse 5,50 se eu não me engano. Deixa eu ver aqui para vocês. 5,99, gente. Tipo assim. Que diferença perto do outro, né? Claro que comprando a caixa fechada era bem mais barato, né? Mas eu não revendo. Então eu não ia comprar uma caixa inteira fechada. Vou fazer um swatch dele aqui para vocês verem a cor certinho. Essa é a cor 12, ó. Ele é tipo um marsala, sabe? E é também fosco. Eu achei essa cor linda. Esse eu já usei, tá, gente? Para me testar o que acontece com esses batons. Quando você passa, tá vendo? Você tem a impressão, esses batons da Queen, que ele não é nem mate. Porque ele fica assim brilhoso. Ele demora a secar na boca. Entendeu? Mas dali minutos. Ele já perde esse brilho aqui que você está vendo. E por que é bom isso, gente? Porque assim. Se ele fosse muito duro, ficaria até difícil de você ficar passando em todas as áreas. De ficar consertando. Então ele é bem macio para você aplicar. Dá para você arrumar, consertar. Depois é só você deixar secar e ele fixa mesmo, viu? Depois assim de mais ou menos uma meia hora na boca que ele fica sequinho. Ele dura o dia inteiro. Eu já passei ele para ir trabalhar. E ele fica assim, olha. Eu não preciso nem retocar. Tá vendo? Olha para você ver. Esse batom da Queen Luxo, que já é da nova coleção. R$5,99. Na primeira Fif, tá? Comprei também, gente. Esse pincelzinho de precisão. Eu tinha comprado vários. Mas esse pequenininho, eu não tinha. Tá vendo? Esse é da Louis Anse. Eu achei assim bonitinho. Porque eu comprei a coleção quase inteira da Macrylan de cabo de madeira. E eu não queria fugir muito, sabe? E eu estava precisando desse pequenininho. E quando eu fui na Fif, não tinha nada da Macrylan, gente. Não tinha nada. Só tinha pincéis da Dylos e da Louis Anse. Entendeu? Eu acho que eles tinham vendido tudo. Esse aqui é o LS10 da Louis Anse. É um pincel de precisão, sabe? Serve para, como vocês dizem, aplicar sombra nos cantinhos. Sabe para iluminar esse cantinho assim de dentro do olho, gente? Assim, sabe? Então, para você dar aquele ponto de luz. Para você passar embaixo da sobrancelha. Enfim, para pequenas áreas. Vou mostrar ele aqui para vocês, gente. Aqui, ó. É bem assim, ó. Cerdinho, mas é bem firminho, sabe, gente? Naquele pincel molenga. Então, ó. Olha, para vocês verem, ó. Ó. Ele é firme. Isso é bom, porque é ruim aquele pincel molenga que você vai aplicar assim. E o pincel, ó. Está vendo? Ele é ótimo para fazer essa iluminação, ó. Sabe? E foi super baratinho. Nesse pincel, eu paguei R$2,79, ó. E comprei também, gente. Essa caneta aqui, ó. Que está todo mundo comentando. Que é muito boa. Eu não usei, tá? Que é a caneta para... É o lápis chanfrado para a sobrancelha. Eu já vi várias meninas comentando. Olha aí para vocês verem. Ele é um lápis. No formato de lápis. Não é pincelzinho, viu, gente? Ó. Eu até achei que fosse na forma de pincel. Ele é a cor, assim, neutra para a sobrancelha mesmo. Eu tenho um lápis da... Da Boticário. E ele é essa cor, sabe? Sobrancelha. Então, deixa bem natural. Eu não usei ainda. Eu vou usar e depois falo para vocês. Nesse lápis para a sobrancelha, eu paguei R$3,99 só. Muito barato. Muito barato mesmo. E como não podia de deixar, né? Porque realmente é o que eu mais uso, assim. Eu posso, às vezes, até esquecer um batom. Mas o lápis eu não deixo. Que foi esse lápis aqui, ó. Da Felicitar. Como todo mundo fala muito bem dos batons, da base. E são mais caros, viu, gente? Em comparação com a Fenza. Com outras marcas. É uma marca, assim, mais cara, ó. Aí eu resolvi comprar para experimentar esse lápis. É até o que eu estou usando, ó. Quer ver? Eu vou fazer um swatch para vocês. Aqui. Ó. Esse aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, gente. Em comparação com o da Barbie. O da Barbie, ele é mais molinho, ó. Esse aqui, você passa, ele já fica meio fosco. Já fica sem brilho, ó. Mas também super macio para aplicar, ó. Só que o da Barbie é mais preto. Para quem gosta de um lápis preto, ó. Você vai pagar 10... Deixa eu ver. Acho que foi 10 reais nesse aqui que eu paguei. Hum, é isso mesmo. Foi 8,75 nesse lápis aqui da... Da... De madeira da Felicitá. 8,75. E pagar 3,99 desse, eu falo se joga no da Barbie. Porque, assim... Pelo preço, olha, para você ver, dá para você comprar dois desse da Barbie. Entendeu? E não é, assim, lá, essas coisas como eu pensei, não. Porque eu passei no olho, gente. Eu uso um do Avon. Que nem é aquele famoso que o pessoal está falando e comentando. Eu uso um do Avon que ele fica pretinho na linha d'água. Esse aqui, ó. Eu passei. Olha aí para vocês verem. Eu passei há uma hora atrás. E olha como já está tudo saindo, ó. Está vendo? Então, assim, eu acho, no meu ponto de vista, gente, não compensa. Vocês perderem dinheiro comprando esse. Entendeu? Que é bem mais caro. Então, foi isso, gente. As minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Em breve, vou estar gravando um terceiro vídeo. Porque tem umas coisinhas que hoje não dá. Hoje eu tenho que fazer um tanto de coisa. E espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, aí, dá um like. Se inscreve no canal, tá? Para vocês receberem as novidades sempre. Toda semana eu estou postando. Tem várias coisas, várias ideias que eu quero fazer aqui junto com vocês. Entendeu? Não só de comprinhas. E faça você mesmo. E outras coisas. Que está tudo nas... Enfim. Que está tudo aí. Vocês aguardem que vocês vão ver. Tá? Então, dá um joinha aí para curtir. Para... Dá um curtir aí no canal. Para me ver que vocês estão gostando. Que gostaram. Se eu esqueci algum preço. Agora na edição eu coloco. E vou ver se eu consigo colocar aí no link também. Para vocês, tá? Os preços certinhos. Caso alguém assim esqueça. E o endereço da loja. Todo mundo conhece a Fifi, né? Mas não custa nada. Eu vou colocar o endereço certinho aí na descrição para vocês. Gente, vale muito a pena, viu? É tudo. É tudo muito mais barato. Entendeu? Muito, muito mesmo. Em comparação, assim, com o que você vai comprar na tua cidade. É lógico que não compensa, né, gente? Vocês saírem da tua cidade, no interior, sei lá, do estado. Para ir lá comprar 50 reais de maquiagem. Lógico que não compensa. Você vai gastar mais de 100 conto. Vai se alimentar e tudo mais. Aí fala para mim. Compensa? Não. Não compensa. Melhor tu comprar na tua cidade mesmo. Vai ser o dobro, o tribo do preço. Mas não compensa. Você sair da tua cidade para gastar 50 reais em maquiagem. Entendeu? Esse é só um conselho que eu dou. Porque às vezes vocês veem assim. Ah, é baratinho. Nossa. Mas aí você coloca. Se o gasto que você vai ter vai compensar. Você ir lá comprar. Enfim, gente. Um beijo. Fica com Deus, viu? E até o próximo vídeo. Bye.